Tá precisando daquele help na libido? Então conheça a dupla que vai fazer você subir pelas paredes. Para eles, tesão de touro. E para elas, tesão de vaca. Produzido pela Sex Candy, é ideal para quem busca aumentar o seu apetite sexual. Ele consiste em um poderoso estimulante natural que dá mais energia para aguentar uma noite de prazer. A taurina. Um aminoácido também presente nos energéticos, que aumentam a energia e a disposição, fazendo com que você esteja mais enérgico na cama. Pode ser tomado puro, quente ou gelado, ou até mesmo ser misturado em sua bebida preferida. Seja água, refrigerante ou até mesmo bebidas alcoólicas. Experimente e tenha uma experiência como nenhuma outra. Curtiu a dica de hoje? Se você já provou e gostou, deixa sua experiência aqui nos comentários. Curta, compartilha e se inscreve no canal da Mies. Até a próxima! Tchau!